Você cansa, você cansa cara, é toda a mesma coisa, sobe, desce atirando, taca Jeidan, Stinger, radar ativo, é a mesma coisa, mano, Troll é igual Toshines, cada hora é uma emoção, acabou que eu vou enjoar também de Troll, vou ter que jogar de outra coisa, ó o Helio, Ah, mas cansa cara, porque, ah lá, ó o Helio, é a mesma coisa, toda hora, Ah lá, não chega não, pegou, chega sim, chega sim, Peguei, peguei, saiu o primeiro Troll, saiu, Acertei, segundo Helio pro saco, Com certeza, Olha lá, ainda peguei o Helio, acertou, miserável, Peguei, acertou, miserável, É, acertei, um helicóptero, inimigo, Acertei, um piloto, mano, o Gunner do Helio, Não tem TV não, espelha da puta, acertou, miserável, É, é outra coisa, Peguei o Helio, Peguei o Helio, Olha, Peguei o Helio, Puta que baril, Peguei o Helio, Nossa, mano, vai tomar no cu, Acertou, miserável, Olha o jato, Peguei o jato, Peguei, Peguei o jato, Pega X, Caralho, Olha que é foda, Olha o Helio, Ele ainda sou, O Z, Olha o Helio, Peguei o Helio, Peguei, Peguei, A Alemigo, Um, 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 O que é isso?